Eu vou dar uma aguinha pro porco tomar, toma, alimentei ele. Como é que tu alimentou, tu deu banana pro bicho? Dei banana power. Banana, nossa, tem um navio vindo. Meu deus do céu, meu deus do céu. Ele não vai atacar, ele parece que não vai atacar. Ele parece que não quer atacar. Oh, um mergulhou, eu to vendo. Eu to vendo também. Ele ta vindo pra cá. Ele pegou a arma, eu acertei ele. Por que tu tava brigando, velho? Ele vai matar. Ele vai matar. Eu vou esconder o porco aqui. Ele vai matar. Não, Gustavo, não morre, Gustavo. Ah, desgraçado, como assim? Ah, mano, que pau no cu, velho. Eu dei um tiro no vagabundo. Dois tiros, desgraçado. Ah, não, velho. Se eu te perder esse porco, eu vou ficar muito puto. Como é possível, velho? Cala a boca, mano. Põe no chat do jogo, vamos fazer amizade. 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 Nós estamos em paz, mano. Nós estamos em paz. Shut the fuck up. Shit. Peace, peace. White flag, white flag, white flag. White flag. Don't attack. No. You are... Peace. 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 I don't... Won... A war. I... I am not flag. Son of a bitch! I will kill you. I will kill you. Fuck. Fuck.